DJ Paulinho de novo Olha o grave tá batendo no paredão estralando Dundum, 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 dundum Elas vem se envolvendo com a tropa dos angolano Luz angolano que vai te sarrando 1, 2, 3, testando Vem cá pro tranca, pro tranca, pro tranca, pro tranca, pro tranca jogando Vem cá pro tranca, pro tranca, pro tranca jogando Vem cá pro tranca, pro tranca, pro tranca jogando 1, 2, 3, testando Vem cá pro tranca, pro tranca, pro tranca jogando Vem cá pro tranca, pro tranca, pro tranca jogando Vem cá, vou trancar, vou trancar, vou trancar jogando Aí novinha, novinha, ó, conta no relógio aí, só que é o contrário, tá? 3, 2, 1, então joga, arra, betanus, betanus, maloca 3, 2, 1, então joga, arra, betanus, maloca 3, 2, 1, então joga, arra, betanus, maloca 3, 2, 1, então joga, arra, betanus, betanus, maloca Arra, betanus, 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 maloca Dum 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 Joga o toba Dum 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 Joga o toba Dum 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 Joga o toba É o leozinho WL que vai mandar pra você A B C Maria joga bonde e o João sarrou em você Maria joga bonde e o João sarrou em você Maria joga bonde e o João sarrou em você E aí DJ, de onde que é essa novinha? De onde você conheceu ela? Florentina, mano Florentina, Florentina, joga a rabeta pra baixo e pra cima Florentina, Florentina, joga a rabeta pra baixo e pra cima Vai, vai, joga a rabeta pra baixo e pra cima Vai, vai, joga a rabita pra baixo e pra cima Vai, vai, joga a rabita pra baixo e pra cima Ó Florentina jogando, ó Florentina jogando Ó Florentina jogando, ó Florentina jogando Que que porra é esse local? Ó Florentina jogando, ó, 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 ó Ó Florentina jogando, essa mina tá maluco Te precisa jogar, ó Florentina dançando Ó Florentina, ó Florentina jogando Ó Florentina jogando, ó Florentina jogando